Você vai entender muito bem Alguém que lhe faça olhar para o além Alguém que lhe faça despertar Todo o amor que você tem pra dar amor Tão puro, singular Sempre tem alguém a esperar Pera lá, pois então o que é que há? Vê se não vai deixar passar o amor Você sabe, mas não descobriu A razão por que ela sorriu Você sabe, mas não descobriu Falar, falar, mas nunca sentiu Preste mais atenção, rapaz Ninguém vive sozinho, não Você tem que achar sua paz Mas não perca aquele avião Na amizade nasce o carinho Basta não ter temor Depende de querer Achar o amor Se você tem que achar sua paz Se você tem que achar sua paz Não tem que achar sua paz Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque o amor nessa vida faz bem. Você vai precisar de alguém. Que lhe faça olhar para o além. Alguém que lhe faça despertar. Todo amor que você tem pra dar amor. Tão porcinho do mar. Sempre tem alguém a esperar. Pera lá, pois então quer que há. Vê se não vai deixar passar o amor. Você sabe, mas não descobriu A razão por que ela sorriu. Você sabe, mas não descobriu Fala, fala, mas nunca sentiu. Preste mais atenção, rapaz. Ninguém vive sozinho, não. Você tem que achar sua paz. Mas não pega aquele avião Na amizade, mas o carinho Basta não ter temor Depende de querer A xar ou amor A xar ou amor Cadê, 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 cadê Você, cadê, cadê A xar ou amor O amor O amor Cadê? Cadê?